Ela vai encontrar com a mão no cara. Ela dá de cara com a mão. Ah, tá de brincadeira. Pelas cartas de Carlos demonstra o que sente por Rosiana. No começo, são cartas cheias de amor. Mas agora, as cartas têm outro propósito. Os textos desmascaram a personalidade violenta do homem, que está prestes a matar. Rosiana é a namorada de Carlos. Há um ano, eles estão juntos. E há um ano, Rosiana tem que aguentar os ataques de ciúmes dele. Mas você tá de saco cheio, mas você tá toda aí à vontade, toda bonita. Até que a estudante decide terminar o namoro. Aos 17 anos, quer mais é curtir com as amigas. Mas Carlos não aceita. E é justamente aí que Carlos aposenta o lado poeta e passa a usar as cartas para ameaçar. Ele passa horas e horas na cozinha escrevendo. Quando Rosiana recebe as cartas, lê em silêncio. E não conta nada para os pares. Os dias passam. E as ameaças não param. Cada vez mais intimidadores. Até que na última carta, Carlos deixa claro. Vou acabar com você. De hoje não passa. É sexta-feira. A noite chega e a garota vai até a escola encontrar alguns amigos. Pô, de nossa, você tá tão bonita. Você também. Enquanto Rosiane tira a foto com uma amiga na poca da escola, Carlos então aparece. Vem aqui, eu quero falar com você. Com uma faca escondida, ele se aproxima e cumpre o que prometeu na última carta. O agora assassino foge e começa a planejar onde se esconder. A ideia de Carlos é pedir para a família arrumar um motorista para levá-lo até Brasília. Ele pega o telefone e liga para a casa dos parentes. Eu preciso de um carro, eu preciso sair daqui. Como combinado, Carlos vai até uma estação de metrô e espera. Um carro chega. O motorista abre a porta para o assassino em pouco. Vai que levar? Vamos embora. Carlos entra no carro, mas não vai muito longe. Alguns metros depois, o carro é cercado por duas viaturas de polícia. O homem que dirige o carro, que de motorista não tem nada, algema a carro. Era uma emboscada. Agora o assassino que adora escrever cartas vai ter tempo suficiente para aperfeiçoar a vida. O sonho transformador.